Olha, não tem jeito, né? O domingo só começa depois que Clayton Conservani passa por algum perrengue. É aí que o Clayton se arrisca, sobe montanha no mundo inteiro, enfrenta todos os tipos de perigo, com todo respeito ao tal aí do Calango Ninja. O Clayton Conservani é o Homem-Aranha brasileiro. Pronto, eu disse. Eu tô lendo pra senhora aqui, tô me lembrando. Uma senhorita com o seu Lucas Gutiérrez já andaram subindo umas paredezinhas por aí, não foi? Não funcionou muito bem, não. Travou, foi minha filha. É. Por isso que, pra mim, negócio de Homem-Aranha é só pra assistir. Vou falar nisso, minha Jueta. Já pode garantir o teu ingresso e ir atrás dele, porque nesta quinta-feira vai estrear o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. E pela primeira vez, você vai poder ver diferentes tipos de aranha no mesmo filme. Ah, opa, opa, opa. Aí eu me interessei, ouvi boatos de que tem um Homem-Aranha que é mais ousado que o nosso Clayton Conservani. O Miles Morales, ele não vai aceitar ter que escolher entre salvar uma única pessoa ou o mundo todo, e isso vai gerar uma confusão danada entre todos os aranhas de todos os tipos e todos os multiversos. É a guerra dos aranhas, dona Bárbara. E são aranhas de todos os tipos mesmo. Tem o Miguel O'Hara, que é o adversário do Miles. Tem a Gwen Stacy, uma mulher-aranha super confiante, ágil e veloz. E claro, Peter Parker, o Homem-Aranha mais experiente, que agora tem um bebezinho aranha. É uma seleção de homens-aranha e agora só falta você falar que tem aranha que jogar bola. É melhor não desafiar não, hein? Ih, deu ruim, hein? Bora, 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 antes que sobe pra gente nessa guerra das aranhas. E turma, minha joia, não perde tempo não, viu? Homem-Aranha através do Aranha Verso, 1º de junho, exclusivamente nos cinemas. E bora pro nosso esporte catacolá, que ele tá coisa de cinema também. Bora. Eu vi um aranha no teu cabelo aí, viu? E daí eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu. Agora pode começar o esporte espetacular.